Pessoal, vamos falar do relatório da PF que disse que Bolsonaro não prevaricou, não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Yves Fry, Guilherme Gump e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos relembrar da CPI da Covid para entender esse caso. A CPI da Covid aconteceu ao longo do ano passado. Foi uma campanha feita pela oposição com a ajuda do ministro Luiz Roberto Barroso com o objetivo de jogar lama no presidente, de enfraquecer ele politicamente. A expectativa do pessoal é que houvesse o impeachment. Eles seguiram a mesma cartilha lá do Collor, da época do Collor e coisa e tal. Só que, na verdade, as acusações que eles estavam fazendo, todas elas muito nebulosas acerca de ah, mas ele foi negligente na pandemia e coisa e tal. Enfim, um monte de coisa que não tinha lógica nenhuma. Não foi suficiente para mudar a opinião pública. E, além disso, como nós temos hoje a informação descentralizada e distribuída, ou seja, as pessoas tiveram pontos de vista diferentes sobre as acusações absurdas que foram feitas lá, no final das contas não conseguiram o objetivo. A CPI da Covid virou um negócio realmente melancólico no final. Prepararam um relatório enorme que não tem na prática nada ali. É um monte de papel. Falaram em levar no Tribunal Penal Internacional e o pessoal do Tribunal Penal Internacional falou, olha só, a gente não faz política aqui não, porque está na cara que é política o que eles estão fazendo ali. Enfim, não tinha nada de crime mesmo, não tinha nada de substantivo mesmo. Mas mesmo eu falei naquela época que havia um fator que eles levantaram ao longo da CPI que era algo que poderia afetar a imagem de Bolsonaro. Veja, eu não estou dizendo que houve corrupção, que houve problema. Ao contrário. Eu fui muito claro. Eu disse que, olha só, esse negócio da Covaxin está na cara que é uma montanha de nada. Não tem nada ali. É um vazio enorme. Por quê? Porque primeiro o contrato não foi fechado. Lembra, eles começaram falando que não que a Covaxin ia ser comprada por mil vezes o valor da dose original, mas na verdade não era isso, porque a Covaxin é uma vacina fabricada na Índia e o governo indiano bancou o desenvolvimento da vacina e daí o governo indiano tinha o direito de comprar a vacina por um valor X, mas qualquer outra pessoa no mundo teria que comprar por um valor Y, porque você não bancou o desenvolvimento daquela vacina. E essa era a diferença que eles estavam colocando como se o Brasil estivesse comprando mais caro, mas na verdade não. O preço que foi feito na licitação era o mesmo preço para qualquer outro país do mundo e era até mais barato do que, por exemplo, a Coronavac aqui no Brasil. Enfim, não tinha nada nessa acusação. Mais do que isso, quando foi ver qual era a acusação, não porque tem um documento que faltou, documento tal, que veio um documento errado, ou seja, não tinha nada ali que fosse uma coisa assim, absurda, clara de corrupção. Aí levaram um monte de gente que fulano falou que Beltrano disse, que Cicrano teria dito, que ouviu falar de Beltrano. Enfim, umas coisas que não tinha lógica nenhuma, não tinha nenhuma prova, nenhuma consistência. Mas, como eu falei para vocês, isso não foi uma corrupção? Não, não foi. Nem fecharam o contrato, não teve nada. Mas, isso é o tipo da coisa que afeta Bolsonaro, por quê? Porque o brasileiro, ele tem muita aversão à corrupção, ele não gosta de corrupção. Ele é contrário à corrupção por qualquer motivo que seja, eu não entendo direito isso, mas o fato é que é. Então, no final das contas, isso é o tipo da coisa que pode afetar a imagem do Bolsonaro, foi o que eu falei. Foi esse caso da Covaxin. E isso, lógico, chegou lá no relatório final como uma acusação de prevaricação. O que seria isso? O deputado Luiz Miranda, vocês lembram, ele era um aliado de Bolsonaro, foi ele que inventou essa história toda, maior facada nas costas mesmo, e jogou no ventilador esse troço. E, no final das contas, o que ele disse? Ele disse que ele foi falar com o presidente, que ele alertou o presidente do problema, e a gente apontou na época que isso era impossível, porque o documento que eles alegavam que apresentaram ao presidente só chegou dois dias depois da reunião deles com o presidente. Ou seja, eles estão mentindo, está na cara que ele está mentindo, mas, de qualquer forma, a história que ele contou na CPI foi essa, que ele levou o documento para o presidente e falou, olha só, está estranho aqui, está errado, não sei o que lá, e o presidente não fez nada. O presidente deveria ter agido contra a corrupção e não fez nada. O problema é que, como a gente falou isso na época, o presidente não tinha a obrigação de agir nesse caso, e essa foi exatamente o que o delegado explicitou aqui. Ele fala aqui que, ausente o dever funcional do presidente da república de comunicar eventuais irregularidades que tenha tido conhecimento e das quais não faça parte como coautor ou partícipe, aos órgãos de investigação, como a Polícia Federal ou de fiscalização, não está presente o ato de ofício. Ou seja, o delegado falou, olha só, não tem o que investigar nesse caso porque ele não tinha que fazer, não tem como ele prevaricar porque ele não tinha a obrigação de comunicar o problema. Pode até ser um problema, você pode encarar isso como um problema moral, ah, ele deveria ter corrido atrás, não sei o que lá, mas se você parava a pensar, no final das contas ele fez isso, a licitação foi cancelada, né? Mas, então no final das contas não tem prevaricação, não tem como ter tido prevaricação aí porque ele não tinha a obrigação de fazer, então não há como configurar esse crime, né? E mesmo nesse caso, porque lembra, ainda tem todo o questionamento se realmente houve corrupção, porque não ficou provado em momento algum, tá? Ficou um monte de disse-me-disse, fulano-disse, beltrano-disse, não sei o que lá, mas prova mesmo, não acharam nada, né? Ah, mas tinha um documento errado. Não, mas era um documento, questão burocrática, depois corrigiram o documento mais adiante. Assim, uma coisa que não tem nenhuma consistência, não tem nada que chegue perto, né? Então, mas para a oposição fizeram a festa nisso daí, porque como eu falei, enquanto a CPI estava falando de, ah, não, porque vacina, porque lockdown, porque não agiu rápido o suficiente, isso é besteira, todo mundo viu o que está acontecendo, estão querendo culpar Bolsonaro por todas as mortes no Brasil. Caramba, morreu gente no mundo todo, que história é essa? Qualquer pessoa presta atenção e percebe que não tem diferença nenhuma. O que morreu aqui, morreu nos outros países também, e não há indicação nenhuma que as outras medidas que tenham sido tomadas tenham feito qualquer coisa, qualquer diferença. Em termos de morte por milhão, a gente está melhor que um monte de países por aí, não tem essa não. Enfim, é uma besteira, enquanto a CPI estava falando de Covid mesmo, não conseguiu ir a lugar nenhum. Conseguiu alguma coisa, algum efeito no que eles queriam quando falou da Covaxin. E agora a gente chega à conclusão de que não tem nem esse caso da Covaxin. É lógico, a gente já sabia que não teria nada aí, mas enfim, chegamos nesse ponto. É lógico, o pessoal da CPI da Covid ficou chateado, o Randolph quer convocar o ministro da Justiça, o diretor da PF, porque como assim eles fazem um relatório favorável a Bolsonaro só porque ele é inocente? Não pode dizer que ele é inocente, a gente tem que brigar contra Bolsonaro o tempo todo. Não pode isso não, como assim? O fato dele ser inocente não muda nada, tem que brigar contra ele do mesmo jeito. Enfim, uma besteira completa aqui. Olha só o que o Randolph escreveu no tempo. Precisamos tirar esse maloqueiro da presidência esse ano. Vamos pedir a convocação. É, rapaz, o negócio está feio. A coisa realmente entrou no sangue do seu Randolph lá. O cara, a gazela saltitante do EPVAT, está chateada com a coisa. Enfim, no final das contas, é mais um capítulo da morte, da triste morte da CPI da Covid. Realmente uma tristeza isso daí, uma coisa que não teve lógica nenhuma. Uma investigação completa, que já nasceu fraca e fracassou, onde imaginava que conseguiria alguma coisa. E o que resta a eles é a imprensa ficar falando que não, que favoreceu o Bolsonaro. Como assim favoreceu? O cara explicou, não tem o dever funcional, como é que vai ter? Prevaricação? Enfim, é isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.